Sentou, foi na sua cabeça, pediu, me adiou! O Torcan saindo é muito bom, pede um olharinho pra gente, e ali abre um espaço entre ele e a corda americana. E quando você afasta da corda americana, que é o ponto de acordo pra você chegar nos dois segundos, o seu braço estirou sentando um trampo. E esse trampo que ele já tomou no primeiro pulo, pode sair da força, o Torcan que puxa. O braço livre passa do ombro ali, e aí ele desce. O braço livre quando a sua cabeça foi embora, saiu da língua pra ele, o Tom Pedroso lá, que mergulhoso! Que número perigoso, Ricardo do Santos! É um toro que quando bate as duas mãos no chão, dá uma repicada, que a gente denomina um toro que anda nas mãos. Olha como que isso vai dando um tranco na corda americana, observa o pescoço do Ricardo. Olha como que ele volta pro bicho, ele afasta da corda agora, abre um espaço, aquele trampo que eu falei na montaria anterior. Por isso que a gente chama na rodinha de nomina, é um toro que puxa pra cabeça, é um pronteiro que vai lá na cabeça do toro. E aí a bandeira vermelha já voou ali, porque ele também tocou a mão, infelizmente, sem nota! Voltou, saiu! Olha o boizão! Ah, não, portela, foi embora o Anderson, aparecido o Barros! Olha lá, o Barros foi tudo embora! Anda pra direita, e ele vai ficando muito pra trás, observa o braço livre, vai esticando, vai esticando, aí ele não consegue trazer o ombro mais, porque ele não conseguiu posicionar o braço perto do capacete, olha. Olha como que o braço fica muito pra trás, e aí o corpo esticado, você não consegue trazer o tronco em cima. Aí o toro acaba derrotando ele ali, bandeira vermelha na arena. E aí o toro empurra ele ali, porque é muita força, e aí ele mesmo diz controle, que o toro empurra ele, ele acaba tocando no toro, a regra não permite, sem nota! É o Jefferson Marques de Toneira do Oeste, abre a porteira, boi de gelo, já tô no milênio, a boiada do João Inácio! É um toro muito rápido, Pira, olha como que ele ameaça na esquerda, ele joga o braço. Olha como que ele tá torto ali, porque ele jogou tudo, o toro voltou. Na sequência, o toro acelera demais, aí ele não consegue mais acompanhar os movimentos, infelizmente, desceu antes dos oito segundos. Abriu a porteira, foi embora o Michael César, o cavaleiro que vai trabalhando, o caraímo explodiu no alto, olha só, touro com lance! Você viu só a explosão que o toro tá fazendo o trabalho, tá posicionado, mas aí vem esse pulo, pulo muito alto, e na sequência ele entra no giro. E quando entra, ele tá afastado da corda americana, e aí ele não conseguiu completar os oito segundos, infelizmente, sem nota! Será avaliado, porque no finalzinho a mão também escapou, mas até lá, olha que mudaria técnica, como que o braço dele na contramão, pra frente e pra dentro. O toro joga pra fora, e o movimento de braço traz ele pra dentro. No final ali, quando o toro dá um pulo pra frente, a mão escapa, mas o cronômetro oficial é o do juiz de Brecht, aqui, e o dele deu os oito segundos, então ele vai ter nota! Ok, vamos embora com o arcanjo do João Inácio, eu vou daria de repente pra ele! Foi tudo! O posicionamento dos pulos que anteceguem o giro é importantíssimo, pra quando o toro começa a rodar, você tá bem alinhado com o que ele vai fazer. Mas nesse caso, pega de novo pra gente, Atlântico, esses pulos primeiros, olha como o toro puxa muito ele pra frente, olha. Observe o braço livre, vai tomar um trampo, passa do ombro agora. Esse movimento, quando o braço livre passa do ombro, você acaba induzindo o seu corpo a ficar lateral. O toro vai pra fora e o braço pra baixo na contramão. É importantíssimo, o toro sai da roda e aí entra na mão dele. E aí ficou...